Olá, o Café com TV dessa semana traz uma reportagem sobre a produção de cafés especiais no sul de Minas. Tem comprador internacional de olho nos nossos grãos. Tem também uma matéria sobre a produção de goiaba no centro-oeste mineiro. Tem ainda os destaques do agronegócio no Brasil, nas mais diversas culturas. E é claro, a receita do Café com TV, um milkshake de café. Você já sabe, o Café com TV é aqui na TV Alterosa e eu espero por você.